A partir desta segunda-feira, usuários do WhatsApp terão uma novidade. Não será mais possível compartilhar mensagens para até cinco receptores. A nova medida visa conter a disseminação de fake news e, a partir de agora, é possível mandar a mensagem de um a um. Ou seja, a partir do primeiro compartilhamento, o próximo poderá ser feito apenas para outro contato. Dessa forma, o WhatsApp tenta atender a determinação de diferentes órgãos governamentais que cobravam soluções para reduzir a divulgação de notícias falsas e, com isso, atender essas determinações e fugir de possíveis questionamentos judiciais posteriores. O WhatsApp também fala que, como não é capaz de ler as mensagens, pois são criptografadas, ou seja, antes do envio, são embaralhadas e depois recombinadas quando chegam no dispositivo do receptor, ela não consegue monitorar se há conteúdos que seriam ou não falsos. Além disso, ler as mensagens dos usuários configuraria também numa forma de invasão de privacidade e também podar o envio poderia ser considerado como censura. A plataforma ainda terá novas mudanças durante o ano, passará a contar com o modo comunidades, que segue um padrão muito parecido com o do Telegram, que conta com canais. Esse modo comunidades permitirá agrupar diferentes grupos em torno de assuntos correlatos e dar maior abrangência na divulgação e compartilhamento de mensagens. Outra novidade do WhatsApp será a chamada em grupo. Ele permitirá chamadas de voz para até 32 pessoas, ou seja, 32 contatos poderão fazer ali uma chamada de voz simultânea, uma espécie de reunião virtual.